E aí Nova Iorque? Tivemos uma das piores nevascas nos últimos cinco anos em Nova Iorque. A cidade chegou a entrar até em estado de emergência. Agora que está tudo mais tranquilo, vamos passear um pouco e mostrar como ficaram as ruas depois de tanta neve. Vamos lá? Esse local que eu estou agora chama Piro 83, que fica pertinho da Times Square a quatro quarteirões. Aqui atrás de mim tem o Museu Intrepid, que é um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial, que tem exposições de aviões de guerra, submarino. E aqui também tem o Circo Line, que são os barquinhos que fazem os passeios aos arredores da ilha de Manhattan. E atrás de mim, o Hudson River. Por que eu estou aqui? Porque esse pier, dá uma olhada como ele está cheio de neve. Ontem nevou muito em Nova Iorque, como não se via há mais de cinco anos. Dá uma olhada nessa montanha, eu vou colocar o pé. Olha isso. O que eles fazem é tentar limpar o máximo das ruas possíveis e a cidade ter o transporte público, as pessoas voltarem a trabalhar. Mas locais como esse pier, que não é prioridade, ficam cheios de neve. Mas os principais pontos turísticos, como a Times Square, por exemplo, eles ficam limpos muito rápidos. Porque os funcionários têm esse cuidado e eles são responsáveis também pelas pessoas que estão trafegando ali. Ontem, por causa do estado de emergência, o transporte público funcionou parcialmente. Mas os ônibus não pararam. Eles colocam aquelas correntes nas rodas para conseguir trafegar na neve. Eu vi no jornal ontem que são 6.300 funcionários da prefeitura, que trabalham também na coleta seletiva de lixo. E nessa época de nevasca, eles são transferidos para limpar as ruas. Eles começam jogando sal para fazer o derretimento da neve. E depois, eles passam aqueles caminhões com umas pás gigantes que jogam tudo o que sobrou para os lados, para as calçadas. Olha essa imagem. O caminhão da prefeitura, repleto de sal, ele deve ter quebrado na madrugada e veio o guindaste buscar ele. Como eu disse, eles trabalham de forma insana. A noite toda, você ouve o barulho dos caminhões limpando as ruas, jogando sal. Limpar a neve acumulada é uma coisa muito, muito difícil, trabalhosa. Por isso que a gente encontra calçadas limpinhas, que é onde o prédio ou o comércio fez toda a limpeza, e outras ainda repletas de neve. Nessa área residencial, a gente está agora no bairro do Hell's Kitchen, eu prefiro andar no meio da rua do que andar nas calçadas, porque ainda estão repletas de neve e fica muito difícil andar, cansa demais. Olha o que eu falei, a calçada aqui é de uma empresa, eles estão limpando, aí você já vira, calçada residencial, aqui o responsável é quem mora nesses locais. Ele precisa limpar a calçada, jogar sal e vir com a pá também. Mas nem sempre a pessoa acordou ainda, ou está disposta. Por causa do estado de emergência, a cidade entrou em alerta. Então as estradas foram parcialmente fechadas, não teve aula nas escolas, e o comércio não essencial teve que fechar para as pessoas irem embora, porque o metrô que passa por cima, que eles chamam de outdoor, também foi fechado por questões de segurança. A bota de neve é necessária por causa disso. Esse gelo aqui já está virando água, para molhar o pé é rapidinho. A neve suja, cria verdadeiros labirintos aqui, que você precisa tomar cuidado para não escorregar, está vendo? E também para não molhar o pé. Isso daqui é uma armadilha para deixar o pé molhado. Você pensa que está no nível da calçada, quando você pisa, não tem fundo, e a bota já está cobrindo, e olha isso, é uma armadilha. E se você tentar pular, vai longe, ó. É muito perigoso. Muitos turistas escolhem vir para Nova York para ver neve no inverno, mas isso é uma questão de sorte, porque Nova York neva muito pouco, principalmente em dezembro, quando todo mundo vê aqueles filmes de Natal, principalmente esqueceram de mim, que neva no dia 25. Isso é muito raro. Nos últimos anos, tem nevado um dia em dezembro, dois dias em janeiro no máximo, em fevereiro também. E quando acontece de nevar, não é em dias seguidos. Ontem aconteceu e hoje já não tem mais. É bom sempre não ter essa vontade de ver neve em Nova York como prioridade da viagem. A temperatura hoje está a menos 1, com sensação de menos 6 graus. Mas engana-se quem pensa que no dia de neve é o dia mais frio do inverno. Não! Os dias com céu azul e sol são os piores dias do inverno. Teve uma semana passada que fez menos 13. Não importa se está fazendo chuva, sol, neve, a Postor da 5ª Avenida é sempre lotada. Agora que eles estão atendendo apenas com agendamento, sempre fica essa fila na porta. Para quem não conhece, essa daqui é a 5ª Avenida. Quase não dá para reconhecer. A Catedral de São Pedro, que já é uma das mais bonitas de Nova York. Dá uma olhada como ficou agora. Esse vapor que sai desses tubos é uma marca registrada de Nova York. Faz parte da calefação interna que passa embaixo de Nova York. Que a calefação é o aquecimento do metrô, de prédios antigos, que é a base d'água. Então, quando essa água quente sai por esses canos e encontra esse frio externo, sai essa fumaça, esse vapor. Mas ele dificilmente tem cheiro. Só quando, claro, entra em contato com algum outro produto químico, etc. A prefeitura coloca esses tubos para evitar que saia dos bueiros e atrapalhe o trânsito e fique uma fumaça pela cidade inteira. Então, esses tubos canalizam o vapor que saem apenas em um local e formam essa imagem. Mas em alguns locais não tem jeito. Em alguns bueiros, escapam o vapor. E aí, quem está afim de andar de bicicleta hoje? Além do trabalho de tirar a bike no meio da neve, é uma missão quase impossível. Olha como está a ciclovia. Essa plaquinha está dizendo para ter cuidado porque está caindo blocos de gelo de cima dos prédios. Como está muito frio ainda, acumula gelo nas janelas e aí fica caindo como se fosse... Dá uma olhada. Uns blocões, ó. E não para de cair. Acabou de cair aqui. Então, tem que tomar muito cuidado para não levar uma pedra de gelo na cabeça. Eu queria mostrar o Bryant Park, mas pelo jeito o pessoal vai ter um grande trabalho para fazer a limpeza. O parque está repleto de neve e não tem previsão de abertura hoje. Música Essa estátua é um pouquinho do Brasil em Nova Iorque. Ela é do José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi o nosso patriarca da independência. E essa escultura foi um presente do Brasil para Nova Iorque. Música A Times Square é um dos primeiros locais que vem os tratores para limpar, porque a circulação de pessoas é muito grande e isso pode causar muitos acidentes. Então, eles já trabalham de forma incessante. Você vê esses tratorzinhos. Eles trituram a neve para criar caminhos para as pessoas andarem. Música A Times Square está bem vazia, porque são 8 horas da manhã e eu fiz questão para mostrar como ela está. Cheia de neve. Mas, como eu disse, você chega aqui e já está mais ou menos limpo, porque é um local que eles se preparam para receber as pessoas. Música Os funcionários mal terminaram de limpar, já começou a nevar de novo. Agora, para acumular com essa neve, ainda está pouca. Mas, se fica constante, o acúmulo eles vão precisar tirar principalmente das calçadas. Música Esse vídeo foi mais para mostrar como fica a cidade de Nova York depois de um dia de nevasca intensa. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber as notificações. Até a próxima dica! Música 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 Música